Rani, olha o Rani, acorda Rani, queria dormir comendo, tá gostoso Rani? Uhum. Aham. Minha comida é forte. Uhum. Caiu aqui. Rani, 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 olha, vai caindo igual um frango burto. Hum? Vai caindo igual um frango burto. Falei, como? Estou me comendo. Lembra pra cair com a cara no prato. Rani caiu com a cara, olha, vai caindo. Cair no prato. Isso é o Rani. Peraí, deixa eu ver aqui. Vou subir aqui. Tá cansado, né? Nossa, Rani. Rani. Rani acorda, Rani. Rani, vai cair a cara dentro do prato. É assim que ele fica. Ele consegue dormir sentado, comendo, e também com a televisão ligada, gente. Tem mais do que os mortos. Esse salário não achou. Tocinha? Eu tô em louco, que esse salário não achou. Ele falou que é 4 por 5. Dá um, isso? Eu adorei. Eu adorei. Tá? Ele não acorda não, ele vai ficar um tempo mais de dormir. Esse é o Rani. E aí, já sabe aonde? Não serve, a gente comprou. 4 por 5. 5 por 4 dólares, não sei se... Quero. 5 por 4 dólares, né? Hummm. O governo britânico cedeu a pressão. Tinha o maior ainda. Tinha o maior ainda. Pode tentar fazer a dica da menina. Vou fazer uma cenoura com rodelas. As cascas, ela vai tentar tirar esses negócios em branco. Tem que ir para o mercado. Aí você põe dois vezes o dado. Será que carro é o chicador? Vamos ver esse carro, né? Eu vou fazer no tribulho. Não precisa coar. Mas você bate tudo no chicador. Ou no tribulho, se você tiver. Não precisa coar. Aí, a cenoura com a laranja. Mas tem que tirar toda essa parte branca. Todo esse negócio branco para não dar coisa, tá? As cascas com a laranja. Sabia que o governo não quer ignorar a subnotificação. Sabia que se você fizesse colocar água com gás? Aí dá planta laranja. Eu disse que é uma cenoura com laranja. Uma mudança de metodologia, o renomido agora que é a maior. E hoje ficou claro que a subnotificação é a maior. Não tô chiqueira. Vou passar a canção pra ser coé que lembra. Cerrando. Ele não acorda, não. Renan, acorda, Renan. Renan. Desmaiu do rosto. A quarentena em Pequim acabou. E a sessão manual do parlamento chinês é marcada para o fim de maio. Em Tóquio está o Carmo Gil com mais informações pra nós. Boa tarde pra vocês, Gil. Lembrando que são três mil deputados em ambiente fechado. Fazer os quadros sempre. Meu pai uma vez fez isso. Perguntei pra mim se foi aquele esqueminha. Ele desmaiou assim, ó. Em cima do prato. Só uma vez. Então, isso. Cerraninho. Em cima do prato. Desculpa. Tem um negócio que eu tô. Fizinhame. Arrô, sejão. Estava refogado. Arrô, olha. Linguiça simbolada. Eu acho que essa linguiça eu tinha feito com esse sismo na Companhia de fazer linguiça. Esse sismo de fazer linguiça. Então, parou. Só que eu piquei ela pra eu não gostar de pitar a linguiça aqui. Meu Deus, eu não sabe o gosto. Piquei ela com a tesoura. Desculpa. Se você não inscreve no canal, se inscreve no canal. É isso.